O que você acha, Júlio? É, concordo com você. O que você acha, Júlio? 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 Júlio? O que você acha, Júlio? O que você acha, Júlio? um brilhante gol, Rio de Janeiro, confira comigo no replay, Guilherme, lateral, no segundo gol, tenta achar o espaço, impedimento marcado, e aí 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 A marcação não chega, ele vai conduzindo a bola. Pro gol! Beniza. Lateral. Cruzou, pia de pula. Passe preciso. Tiro de meta. Na cara do gol, ele conseguiu errar. A zaga se adiantou e o atacante ficou completamente impedido. Don Barulho. E a porrada tá com medo, solta? Interceptor. Fim da primeira etapa. E os dois times se dirigem ao vestiário. Por enquanto, 3 a 0. E o Dejanei. Vai vencendo. Estamos no intervalo da partida. O que você achou desse primeiro tempo de jogo? Eu notei que quando o time vai ao ataque, o meio de campo não marca. Obrigado. Vamos torcer então pra que o jogo continue em um bom nível técnico. Iniciou a partida. Iniciou a partida. É isso, ó. Oh, oi. Parculta! Lateral! De volta! Medesina! Marielin! O treinador manda ele botar na área. Segundo giro. Batistuta. Cheirni. O-wey. O lateral. Sabiona. Jogou para a área. Gol. É breve de bola. Até o momento o 4x1. E o deseamento vai merecendo a vitória. Confira comigo no replay. Leonardo! No poste! Jogo! Bom passe! Luza bem! Quarta! E vem aí o Brasileiro 2002 Assustou o goleiro E esse lance duvidoso É, o juiz não acompanha os lances Será bem? Ele susta a col... Esse eu nem acreditei No momento 4 a 2 Sobe ou não? Atrapalha o goleiro Trabalhando ou jogou? Cabeçada Cabeçada Espera a bola Ele susta para o lado e para o outro e pode cruzar Ele não corta Um, eu acho que eu tenho que ver com a minha dúvida Eu também Capitou a falta Aí o goleiro espera o tijolás E o goleiro E o goleiro Tiro de meta Então, eu acho que eu tenho que ver com a minha dúvida E o goleiro tem dois opções No segundo balde Ele come a bola e não toca Acabou... O goleiro tem um goleiro tem umaなんela Lateral! Descrito o apito! Terminou a partida! E agora os números do jogo. Bom, para mim o jogo foi bom. Pena que teve jogador sustanciado. É, eu também concordo contigo. É, esse negócio aí de criatividade depende muito da categoria dos atletas que estão no campo. É, um estádio bonito como esse eu achei que devia ter um carrinho maca, sabe? Não tem! Até a próxima! Chegamos ao final de mais uma transmissão para você. Pela nossa parte, muito obrigado! Tchau, tchau!